Música Bem na próxima terça-feira Vamos estar aqui terça-feira Vai ser o máximo Os senhores da rádio Os senhores da rádio temos que convidar João, calma, eu sou os senhores da rádio Epa, anima-te, os senhores são os grandes senhores da rádio Terça-feira Ah, piscis Mas por que é só o dia todo também? Os senhores da rádio é um programa Não é assim tão... Não é para ti, para mim é tudo Os senhores são sempre os senhores Rádio é rádio Porque a alegria faz parte de nós Oh rapaz, enterra-te Não é para ti ficar no dia do teu casamento Ou sem achar... Viste ficar como... Estás assim ajustada agora? E fica mais! Muito mais! Um orgasmo completo! Força António! Força! É que a dita em ti! Pronto é... é terça-feira Convidar-te para um banhão Não, não precisa de mais. Vai, vai!